William sempre foi uma criança diferente. Tanto é que a minha mãe, por exemplo, ela realmente achou que eu tinha um déficit auditivo porque ela sempre me chamava e eu não retornava o olhar de volta. Isso é uma habilidade típica. E descobriu estar no espectro depois da infância. Quando eu falei, olha só, eu tive o diagnóstico de autismo, ele olhou pra mim e falou assim, nossa, então é por isso que você escova os dentes desse jeito? William hoje é uma das grandes vozes do autismo no Brasil, principalmente por parte dessas instituições, de conseguir tentar acolher essa pessoa. O Identidade está começando. Começando mais o Identidade, eu já quero agradecer porque você está aqui comigo nessa quinta-feira, quem sabe procurando algum conteúdo que te faça refletir, pensar mais positivo, inclusive, e é aqui mesmo que você vai encontrar tudo isso. Meu convidado de hoje, por exemplo, tem um assunto muito rico e interessante pra dividir com a gente, com certeza vai poder ajudar pessoas com esse conteúdo. Mas antes, deixa eu te indicar aqui um outro conteúdo, né, já que a gente está falando disso, que vai transformar a sua vida. Olha só, é o Guia de Estudo Evidências. Aqui você vai encontrar resposta pra perguntas que podem, de repente, estar rondando aí a sua mente. Como, por exemplo, qual é o sentido da vida? Por que a gente está aqui? E essa é logo a primeira lição aqui desse estudo bíblico. O mais interessante é que tudo aqui é baseado na Bíblia, tá? Tem versículos bíblicos aqui, mas também tem arqueologia, história, filosofia e Bíblia. Aqui fala também sobre o porquê a gente sofre, de onde viemos e pra onde vamos. Um conteúdo diferenciado e acessível gratuitamente, não paga nada, tá? É só você ligar no horário comercial pra 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1. 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1. Ou você pode pedir também pelo WhatsApp. O número... Aí você manda uma mensagem agora mesmo. 12 98244 0077. 12 98244 0077. O pessoal aqui da Escola Bíblica vai te atender e enviar pra sua casa sem custo algum. Tá bom? E hoje, olha, eu recebo o William Timura. Ele é um jovem autista de 23 anos que usa a experiência dele pra educar e conscientizar as pessoas da grande importância de entender melhor o autismo. Ele trabalha de forma muito intensa a inclusão desse público na sociedade e tem ganhado destaque nessa causa por meio das redes sociais. O William teve o diagnóstico de autismo de forma mais concreta após os 20 anos. Até chegar esse momento, ele estudou, se especializou em programação e ainda hoje faz mestrado na área, ao mesmo tempo em que desenvolve jogos para ajudar no desenvolvimento de pessoas autistas pra que elas tenham uma vida mais confortável. Eu volto em 30 segundos com o William aqui no Identidade. Não saia daí. De volta, Identidade. E agora eu tô aqui com o William. Muito obrigado, viu, por ter separado um tempo aí de todas as suas atividades, que são muitas, pra conversar um pouquinho com a gente. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito importante pra ajudar a sociedade a entender melhor o autismo e todas as suas possibilidades. Começando, você hoje é pesquisador de tecnologias educacionais pra autistas. E você se considera um autista que foi plenamente desenvolvido. Explica pra gente, o que seria, por exemplo, o contrário disso? Por que você conseguiu ser plenamente desenvolvido, mas essa não é a realidade de qualquer pessoa dentro do espectro do autismo? O autismo é um transtorno que a gente chama de transtorno do espectro, né? E essa palavra espectro vem justamente pra dar essa ideia da pluralidade, das diferenças de caso pra caso que a gente encontra entre casos de autismo. O que sabemos hoje em dia, né, felizmente, é que com intervenção, com terapia, principalmente se iniciado nos primeiros anos de vida de uma criança, logo que foi diagnosticado o autismo, a gente tem sim uma possibilidade de ensinar habilidades bem úteis pra vida dessa criança, e ela ir desenvolvendo, né, a tal ponto que sim, ela vai ter uma autonomia, ela pode aprender a falar, né, caso, estamos falando de um caso de uma criança que não vocaliza, ela pode aprender a ler, ela pode aprender, enfim, várias outras habilidades que vão ser importantes pra vida dela. E tem alguns casos que mesmo sem intervenção específica, elas conseguem se desenvolver bem também, né? Então, realmente, existe uma parte aí que a gente, é claro, não consegue entender 100%, né, do desenvolvimento humano, mas, felizmente, já sabemos o suficiente pra conseguirmos, com terapia, principalmente, ajudar bastante nos casos, principalmente quando a gente começa cedo. Por isso que o diagnóstico, o quanto antes, é importante, né? Você faz um trabalho excepcional, não só com essa questão, né, de propor tecnologias e tal, pra o desenvolvimento, né, educacional, de fato, do autista, mas você também tem um canal onde você fala sobre o autismo. Então, acho que isso é extremamente importante, relevante. Eu imagino que o seu grau de autismo, e aí, se eu falar algum termo errado, por favor, fica à vontade pra me corrigir. Você faz isso muito bem, inclusive, no seu canal. Porque o autismo não é uma doença, né? Então, você fala muito sobre isso, é uma condição. Mas eu acho que eu posso usar a expressão grau. Eu acho que o seu grau de autismo é um grau muito leve. E aí, eu imagino que tenha sido difícil o seu diagnóstico também, porque você não é uma criança, você já é um jovem, né? Você hoje tem 25 anos, é isso? 28. 28 anos. Então, esse diagnóstico lá no passado deve ter sido muito mais difícil, porque hoje se comenta muito mais da doença do que no passado. Mas a minha pergunta, William, é justamente essa. Como o seu grau é muito leve, quais foram as situações, as percepções que a sua família começou a ter, que levou ao diagnóstico? No meu caso, realmente foi um caso tardio, por se tratar de um autismo leve, né? Usando essa expressão de grau, necessariamente estamos falando de alguém que teve prejuízos na sua vida, né? Então, se você não tem prejuízo, logo não pode ser considerado transtorno. O que acontece com o autismo é que, em 2013, 2014, que finalmente a ciência foi entender esses casos, que muitas vezes esses casos leves de autismo eram diagnosticados com várias outras condições. Em 2013, 2014, tivemos, então, uma nova versão dos manuais de diagnóstico que os médicos usam para se apoiar e diagnosticar essas pessoas. E aí, com essa atualização, entendemos, finalmente, que existia uma quantidade expressiva de pessoas na sociedade que se enquadram, que são autistas, que têm percebido o mundo de uma forma realmente diferente, né? E que não estavam sendo diagnosticados, que foi esse o meu caso. A minha família, por exemplo, e não só a minha família, mas desde os meus amigos de infância, do meu caso, e desde os meus primos e etc., eu sempre tive fama de ser a pessoa diferente, eu tinha um jeito diferente, né? Então, isso me acompanhou a vida toda. Os meus tios me relatam, por exemplo, ah, nas festas de Natal, nas festas de aniversário, você sempre estava brincando sozinho. As pessoas iam tentar pegar você, abraçar você, colocar no colo, você não desgrudava os olhos dos brinquedos. Você sempre estava olhando para o que você estava fazendo, as pessoas tentavam te abraçar, as pessoas tentavam chamar a sua atenção, só que você não olhava de volta para eles, né? Tanto é que a minha mãe, por exemplo, né? Ela realmente achou que eu tinha um déficit auditivo porque ela sempre me chamava e eu não retornava o olhar de volta, né? Isso é uma habilidade típica, de desenvolvimento típico que todas as crianças têm. As crianças não precisam ir para a escola para começar a entender que, ah, quando chamarem Joãozinho, quando chamarem Wagner, quando chamarem William, você precisa olhar de volta. Adaptação na escola, que foi muito mais difícil para mim em relação às outras crianças. E também teve outras questões, né? Que o autismo também, às vezes, não é só acompanhado de, vamos dizer assim, déficits, mas também acompanhado de, vamos dizer, potencialidades, né? No meu caso, eu revelei uma habilidade muito cedo, com números, me alfabetizei, aprendi inglês, outro idioma sozinho, né? Por exemplo. Então, sempre também fui tido como uma criança excepcional nesse sentido, assim, de ser acima da média, muito inteligente, etc. Apesar de não ter um bom desempenho na escola, né? Na verdade, porque eu não gostava muito da escola na minha época. Mas, justamente, por conta dos déficits do autismo, né? As questões sensoriais, de carteira arrastando, ter que mudar de um lugar para o outro, ter que sair da sala, não sei o quê. Então, tipo, isso tudo me desorganizava muito, era muito difícil de se lidar com tudo isso, era muito mais custoso para mim. Mas, em geral, sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender, sempre gostei de aprender sozinho desde muito cedo, né? Então, isso também era uma diferença, né? Que se notava em mim desde muito cedo. E os meus amigos, até a adolescência, o início da vida adulta, sempre me tiveram como, de alguma forma, diferente. Só que a gente não tinha um nome, né? E aí, quando veio o autismo, então, muitas coisas. Até mesmo da forma que eu escovo os dentes, eu tinha um amigo, tem um amigo, né? Na verdade, que me acompanhou aí uma boa parte da minha vida. A primeira coisa que ele falou quando eu falei, olha só, eu tive o diagnóstico de autismo. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, então é por isso que você escova os dentes desse jeito? Porque os autistas, eles têm prazeres sensoriais diferenciados em atividades do cotidiano, muitas vezes, né? Os movimentos repetitivos estereotipados. Agora, você falou, né, que não ia bem na escola, mas é interessantíssimo porque você conseguiu estudar, conseguiu se tornar um excelente profissional na tua área de atuação. Você estudou programação na Califórnia, trabalhou em diversas startups por lá, inclusive. Agora, aí já tem uma coisa muito legal, porque às vezes a gente tem pais que recebem um diagnóstico de autismo do filho e aí pensam assim, bom, agora meu filho vai ser completamente dependente, meu filho não vai ter um futuro, não tem nada que eu possa fazer. E o seu caso, assim como outros, mostram completamente o contrário disso, né? Mas mesmo assim, você não ficou muito tempo nessas startups ou nesses trabalhos que você adquiriu. Por quê? Infelizmente, o que acontece até hoje, na verdade, com muitos autistas, o que aconteceu comigo, nas diversas instituições, empresas, e infelizmente na escola também isso acontece, é que, por exemplo, quando eu era criança eu tinha muitas estereotipias, muito mais estereotipias, né? Então, eu mordia muito a gola da minha camiseta, eu fazia estereotipias com a boca, emitia sons, repetia frases, né? Principalmente de desenhos e jogos que eu gostava na época. O que acontece foi que comigo, no meu caso, no caso de muitos autistas leves, é que a gente aprende, então, a suprimir essas estereotipias nos mais diversos ambientes. E no caso dos meus trabalhos, né? Não foi diferente. Eu sempre me colocava uma pressão no sentido de que, ok, eu tenho que tentar ser o mais típico possível, eu tenho que tentar ser o mais certinho, o mais normal, entre aspas, possível, porque eu não quero chamar atenção, não quero ser o diferentão, num sentido estranho, né? Num sentido ruim da coisa, porque senão eu posso, sei lá, perder meu emprego, eu posso ter uma imagem manchada, eu posso ter, e assim, né, me colocando muita ansiedade. Então, principalmente por conta desses quesitos de ansiedade, e são coisas de ansiedade, assim que, por exemplo, para um autista, muitas vezes, todo mundo pode ter ansiedade num primeiro dia de trabalho, todo mundo tem ansiedade em uma reunião difícil, etc., mas eu sempre falo que, por exemplo, para mim, o desafio, o período mais desafiador de todo o trabalho que eu tive é o horário do almoço, porque eu pensava tanto sobre, ok, o que eu vou falar, com quem eu vou falar, com o que eu vou comer, para qual lugar eu vou ir, e quando eu vou, né, almoçar com a equipe, é uma coisa extremamente complexa, é um ritual extremamente complexo, eu chegava perto da hora do almoço e a minha ansiedade já estava lá em cima, e foi por conta dessas dificuldades, inclusive, que muitas vezes eu acabei pedindo demissão de diversas funções, e foi isso que levou também a indicação de tratamento, né, psicoterapêutico, e também o que levou ao meu diagnóstico, né, inclusive. Ok. William, a gente vai fazer uma paradinha para o intervalo? Na volta, quero conversar um pouco mais sobre o trabalho que você desenvolve hoje e também o seu canal no YouTube que tem ajudado, né, as pessoas a entenderem melhor o autismo. Então, intervalo rápido, a gente volta já aqui com o William. De volta aqui o Identidade, a gente está conversando aqui com o William. William, a gente falou bastante sobre, no bloco anterior, né, sobre o teu diagnóstico, sobre o teu desenvolvimento, né, ao longo da vida, hoje você, com 28 anos, plenamente desenvolvido, e você está usando toda a tua experiência de vida e também, eu acho que muita leitura, muitas consultas, né, tudo que você conseguiu aprender sobre autismo para ajudar tanto o autista como as pessoas no entorno do autista, né, professores, familiares, todos os envolvidos com o autismo de alguma forma. Foi difícil para você começar esse canal no YouTube? A gente falou sobre ansiedade, né, e sobre como esse novo pode causar uma ansiedade. Dá para ver claramente que você não tem um problema de comunicação, que às vezes é uma característica, né, do autista. Acho que não é seu caso, não. Mas como você lidou com ansiedade nesse caso e por quê? Quais foram as coisas que te motivaram a começar esse canal? É interessante você ter falado sobre isso, Wagner, porque, na verdade, um dos critérios diagnósticos do autismo é, sim, uma falha de comunicação, na verdade. O que acontece é que eu não tenho dificuldades, principalmente, no uso da minha fala de uma forma funcional. Aí, no diagnóstico médico a gente vai diferenciar isso, né? O que é fala funcional versus o que é se comunicar. O que muito acontece, é claro, que para gravar um vídeo, para fazer essa entrevista aqui, realmente, hoje eu tenho habilidades, sim, que alguém vai poder considerar acima da média em comparação a um público que não treina. Eu não sou um profissional como você, por exemplo, que entrevista pessoas, que isso faz parte do meu trabalho. Uma parte do meu trabalho é gravar vídeos e etc. Então, alguém poderia dizer que a minha habilidade é acima da média em comparação a um público não profissional. Mas, principalmente, quando se trata de relacionamentos, principalmente relacionamentos amorosos, principalmente em psicoterapia, principalmente em contextos que a comunicação é muito valiosa, fica muito clara a minha frustração de não conseguir me comunicar, principalmente que, muitas vezes, as minhas demandas são tão contraintuitivas, às vezes, são tão difíceis de conseguir me expressar, que eu sempre tenho essa sensação de que eu não estou sendo compreendido. E isso não é só o único meu, na verdade. Isso é uma demanda muito comum dos autistas leves, que muitas vezes não conseguem uma namorada ou um namorado, por não conseguir expressar aquilo que sente de uma forma próxima, ao típico, e muitas vezes ninguém entender. Muitas vezes, às vezes, até a pessoa entende ao contrário, que quando o autista vai lá e tenta expressar que gosta de alguém, a pessoa pode até entender que, na verdade, ele não gosta. Então, isso é muito comum, essas questões de comunicação no autismo. E no autismo leve, é peculiar, porque justamente não parece ter dificuldades de comunicação, enquanto, na verdade, tem. E, geralmente, essas falhas acontecem em contextos que importam muito para essa pessoa. O canal do YouTube, o que aconteceu, foi que, quando eu descobri o diagnóstico, eu fiquei hiperfocado. É um termo que a gente usa na comunidade do autismo muitas vezes, porque o que acontece é, os autistas, nós temos interesses fora do comum muitas vezes e a intensidade muito, muito acima da média. Quando veio o diagnóstico de autismo, eu fiquei fascinado por isso. Eu li muito, eu fui atrás de formação, eu tentava contactar outros profissionais, eu agendava consultas médicas para ter aula, na verdade. Eu queria falar sobre o assunto, não necessariamente ser consultado. Então, foi uma coisa que não existia nada na minha vida mais interessante do que o autismo naquele período. E eu fiquei muito, muito, muito focado nisso, a tal ponto que eu tinha certeza que eu queria trabalhar com isso na minha vida, dali para frente. E foi então que eu comecei a me juntar a grupos de Facebook, WhatsApp, e por lá você vê muitas mães, principalmente muitos pais que tiveram seus filhos diagnosticados com autismo. E quando eles notaram um autista adulto entre esse grupo, aí veio uma série de perguntas, como foi a sua infância, como foi o seu diagnóstico, como que sua mãe lidou, o que aconteceu, sabe? E aí vem várias questões. E aí eu comecei a estudar para tentar ajudar essas mães, porque para mim era uma coisa muito legal, muito boa de se fazer, e eu comecei focado nisso. Nunca tive a intenção de, ah, eu vou, sei lá, vou criar um canal, vou ganhar dinheiro com isso, sei lá, eu só sabia que eu queria aquilo para a minha vida, que até um ponto, que um dos pais, por minha sorte, foi um organizador de um evento em São Paulo, que ele me convidou, William, você fala muito bem, você não quer aqui fazer parte de um congresso? E eu fui para esse congresso, dei uma palestra, as pessoas gostaram do que eu falei, eu pensei, vou gravar vídeos então, porque essas pessoas estão gostando do que eu estou falando. E aí eu comecei a gravar os vídeos, aí de repente chamei a atenção dos médicos, chamei a atenção de algumas universidades que começaram a usar esses vídeos também, fui chamado para mais congressos também, participei de eventos no Ministério da Educação, nas Secretarias de Saúde aqui do Estado do Rio Grande do Sul, estive envolvido na formulação de políticas públicas, enfim, daí em diante só aumentou, nesses últimos três anos aí de canal, estive muito envolvido nessas questões e ainda estou, na verdade, e continuo estudando bastante para tentar cada vez mais contribuir nessa medida de tecnologia, política pública. E você tem hoje o maior canal do segmento no país, então o maior canal de YouTube falando sobre o assunto é o teu. William, deixa eu te fazer uma pergunta, espero que não seja muito complexa a resposta, deixa eu tentar colocar aqui. Você me falou de em alguns momentos onde você estava no seu trabalho e você pensava, poxa, eu preciso ser o mais típico possível, eu preciso não ser aqui o estranho em questão. Qual é o limite dessa relação? O quanto a gente na sociedade precisa estar preparado para entender que as pessoas são diferentes e o quanto de repente é um esforço legal e não dolorido para o autista estar mais próximo do que o que a gente considera típico? Excelente pergunta, na verdade, eu fico bem feliz com essa pergunta, na verdade, que é um raciocínio que eu vou dizer que é um raciocínio muito avançado e o X da questão, na verdade, quando se trata de inclusão, quando se trata de respeito, quando se trata aqui de conscientização do autismo. Eu entendo, principalmente, como uma via de mão dupla, na verdade, principalmente quando a gente está num contexto de terapia, é claro que ali, nessa intervenção, nós estamos querendo que a criança cada vez mais tenha uma autonomia, cada vez mais ela possa, por exemplo, experimentar alimentos diferentes, que isso vai ser uma coisa importante para a vida dela, que a criança possa falar de assuntos diferentes, porque tem algumas crianças, por exemplo, que só falam de um único assunto, por exemplo, e é ótimo, realmente, sempre teremos as nossas preferências, mas, ao longo da vida, falando de um único assunto, nós não conseguimos, muitas vezes, nós perdemos oportunidades de conhecer pessoas ótimas, de conhecermos outros assuntos que vão ser relevantes para a vida daquela pessoa, de aprender outras coisas que vão ser muito importantes para a vida daquela pessoa, então, ela tem que ter uma mínima tolerância de, ok, eu tenho essa preferência por dinossauros, tenho essa preferência por planetas, só que também eu tenho que aprender português, também tenho que aprender matemática, também tenho que aprender um pouco de história, de geografia, que isso é importante. Então, nesse viés terapêutico e educacional, a gente sempre está pensando no autista a conseguir estar cada vez mais adaptável e preparado para as oportunidades que vão vir para a vida dele. No contexto, agora, de uma instituição como uma escola, numa instituição como uma empresa, daí, há de também ter uma necessidade, principalmente por parte dessas instituições, de conseguir tentar acolher essa pessoa, de trabalhar em conjunto, principalmente, esse seria o ideal. O que a gente está trabalhando nesse momento para essa pessoa? O que vai ser relevante para a vida dessa pessoa agora? E focar nisso. Tem alguns autistas que, poxa, estereotipias, questões estereotipadas, por exemplo, vai ser tranquilo. Tem outros autistas que têm uma estereotipia específica que ele não consegue não fazer, que ele tem um ritual que ele precisa bater em alguma coisa, que ele precisa fazer um som com a boca e tal, etc. E para aquele autista é muito importante isso. Então, naquele caso, ok, naquele caso é importante respeitar. Agora, num outro caso que tem um autista que tem algum comportamento que aí pode agredir um coleguinha, que pode, de alguma forma, atrapalhar mais a organização ali da escola, por exemplo, no trabalho, daí a gente precisa, sim, tentar ensinar ele que, olha só, infelizmente, isso aqui, que não pode ser dessa forma, senão a gente não vai conseguir viver em harmonia numa sociedade. Algumas coisas é sobre acolhimento e outras coisas é sobre preparo de autonomia para a vida desse autista. Excelente, excelente. William, quero te agradecer muito, não só por essa conversa, mas por esse trabalho extremamente relevante que você hiperfocou e está conseguindo desenvolver tão bem aí, ajudando não só autistas, mas toda essa comunidade do entorno do autista, né? Então, muito obrigado pelo seu tempo e eu espero que tanto o seu canal quanto esse trabalho que você desenvolve, né, tentando desenvolver tecnologias para que o autista tenha mais qualidade de vida, tenha mais autonomia, possa crescer também cada vez mais. Muito obrigado e que Deus continue te abençoando. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora, amanhã a gente está de volta com mais uma linda história para você aqui no Identidade às onze e meia da noite. Até lá, tchau, tchau. Tchau.